O valor da Bolsa Formação, do programa Mais Médicos, foi reajustado pelo Ministério da Saúde. Passou de R$ 10 mil para R$ 10.513. O novo valor já passa a valer a partir deste mês. O Mais Médicos foi criado em 2013 para melhorar a qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.